Salve, salve galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e desta vez quero mostrar para vocês aí rapaziada o time do sorteio, tá bom? Tá certo? Esse vai ser o time do terceiro sorteio do canal do Naldo DLS, é isso aí, tá bom? Então, primeiramente quero pedir a vocês que deixem o like aí nesse vídeo, tá? Deixem o like. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal rapaziada, vamos ajudar o Naldo DLS, tá certo? Tá bom? Assista o vídeo do início ao fim, tá bom? Tá certo? E também rapaziada, se aparecer anúncio para vocês aí de 5, 10 segundos, assista esses anúncios, tá bom? Que vai estar me ajudando também, tá bom? Então, rapaziada, esse é o time, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha isso, galerinha. Olha esse timaço, rapaziada, que eu vou estar fazendo sorteio aqui no canal, tá bom? Esse é o timaço, tá bom? Lembrando que esse time, quem fez foi o Erinício dos Valentim, ele doou esse time para o canal, para fazer o sorteio, tá bom? Quero agradecer de coração, meu amigo, Erinício dos Valentim, muito obrigado, mano. Obrigado, tá certo? Pelo presente aí que você nos deu, tá bom? Tá certo? É isso aí, rapaziada. O cara fez o time, ó, criou o time, upou os jogadores e doou para o canal para eu poder fazer o time, fazer o sorteio, beleza? Muito obrigado, Erinício. Deus te abençoe, meu amigo. Tamo junto, hein? Pois é, rapaziada, esse time aqui vai ser sorteado, tá bom? Na sexta-feira, tá? Na quinta-feira eu vou estar publicando no canal um vídeo, tá? Com o título, vídeo do sorteio, tá? E para participar, como é que eu faço? Simples, você vai ter que ir nesse vídeo, tá? Deixe o seu like no vídeo e comenta, tá? Faz um comentário, pedindo salve, ou então quero participar, tá vendo? Qualquer comentário, qualquer comentário, você vai estar participando. Lembrando que caso você ganhe o sorteio e não esteja inscrito no canal, você não vai ganhar, tá bom? Vai ser feito outro sorteio, tá ok? Então, rapaziada, o vídeo é esse, muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês aí, um ótimo início de semana para todos vocês, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, hein? Valeu, rapaziada, tamo junto, hein? Tchau!